E aí Força bem que foi isso Ai meu Deus que que é isso Tem alguém ai? Força bem que que é isso Me viu? Me viu? Meu Deus que 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 O que é isso? E aí galera beleza? Ricardo Alves com vocês galera seguinte Lenda nova tá? Por isso que eu tô Durante o dia vocês já sabem né? Nas lendas novas eu venho durante o dia Pra tá mostrando o território tá conhecendo um pouco Da área antes de vir a noite beleza? K2 tá pra chegar hein galera? Essa semana que vem agora se Deus quiser Tá? Então vou tá entrando aqui galera Essa casa galera era do Major Tá? Vou tá entrando lá e vou tá contando A história pra vocês muito sinistra A história desse lugar aqui tá? Ó minha motoca ali como sempre Vou deixar ela lá vou colocar a GoPro na minha cabeça E vou tá entrando lá ó ó Olha o tamanho da área aqui ó beleza galera? Tamo junto família? Vou deixar a motoca aqui Tocar lanterna galera ó só que eu não sei se vai precisar Tá bem claro Vou deixar a moto aqui Deixa eu tirar a chave aqui né? Vamos lá Vamos conhecer um pouco dessa casa aqui ó Vem sinistro lugar hein galera Tem uma mata fechada ali também ó É Vou deixar a moto lá Vamos Vou entrar aqui né? Uns negócios ali ó Parece ruim isso aí né? Mas beleza vamos entrar aqui Dá licença tá? Vamos lá Nossa velho lugarzinho é sinistrão também hein? Tinha um caixão de abelha enorme aqui ó Nossa lugar aqui é sinistro galera né? Mas vamos entrar aqui Vamos Um ninho de passarinho ali ó Nossa era um negócio de santa aqui ó Bom Bom não vou tocar em nada não né? Não vou mexer em nada né? Vamos Entrar aqui Olha aqui Esse cômodo Ah tá bem claro Nossa velho do céu Tudo destruído Dá licença eu só vim fazer um vídeo Ó Passa um Galera Seguinte A história desse lugar aqui galera É a seguinte O O dono O dono dessa casa aqui galera Era o Major Essa casa aqui Ela é muito antiga Dá pra vocês verem né? Ela é bem antiga Olha lá Ela é bem antiga E o que que acontece? O dono dela era o Major Um inscrito que passou essa lenda pra mim né? Desde já agradecer ele aí E o cara aqui galera Era o Major Ele era muito ruim Muito ruim Com a família principalmente O cara era ruim demais galera E o que que acontece? É... Ele Ele era ruim até com a própria família O cara era insuportável Aí Quando Ele tava bem doente galera E o sonho dele O sonho dele Era... Quer ver ó Deixa eu mostrar esse quarto aqui Dá licença hein? O sonho dele galera Era... Quando Ele tava doente Ele já sabia que ele ia morrer né? O sonho dele quando ele morresse Era ser enterrado aqui ó Galera ó Essas terras aqui é tudo dele ó Era né? Esses pedaços de terra Que era tudo dele O sonho dele Ele gostava tanto dessa casa Que era ser enterrado aqui E o que que acontece? Não... Não... É... Não fizeram o que ele pediu né? Não realizaram o desejo dele E foram enterrar ele no cemitério né? E galera O que acontece aqui é o seguinte Diz que a alma desse cara voltou galera O espírito dele fica aqui dentro ainda E durante o dia... Durante a noite ninguém entra dentro dessa casa Beleza? Ninguém entra galera Tem relatos aí de pessoas que veio aqui já Diz que porta bate Acontece um monte de coisa aqui dentro Diz que voa pedaço de coisa assim Nas pessoas assim ó Muita gente que já veio aqui dentro Já foi atacada por esse... Por esse major Beleza? Então o cara é muito ruim O cara ainda fica aqui dentro Porque o sonho dele era ter sido enterrado aqui E não enterraram ele Beleza? Então ele fica aqui dentro Ele assombra esse lugar E ninguém entra aqui a noite galera Tô vendo latinha de cerveja aqui ó Só que ó Pelo que eu sei Aqui não vem moradores de rua galera Não vem Eles não habitam esse lugar aqui Porque o negócio aqui é feio de noite galera A noite o negócio aqui é feio Principalmente depois da meia-noite Relatos também de pessoas Falam galera Isso é real Que ele aparece por aqui ó Andando nesse pátio ali ó Que ele aparece aqui dentro dessa casa Quando algumas pessoas tentaram entrar aqui Ele bota pra correr galera Voa pedaço de madeira Voa as coisas nas pessoas assim Tipo ele querendo atacar as pessoas Entendeu? É... Então a história desse lugar é essa galera Vamos tá conhecendo um pouco essa casa aqui Dá licença hein Então galera ó O lugarzinho também tá Ó Tá vendo? Janela bem velha Dá pra ver que é de casa bem antiga mesmo né Então Galera a história aqui é essa tá É essa Esse cara é muito Foi muito ruim durante a vida dele Tá? E o que acontece é isso Ninguém entra aqui a noite galera Diz que ele fica aqui nesse lugar Tá? E... Tô pisando em caco tá? Por isso... Por isso do barulho Nossa véi Nossa véi Olha meu braço Olha aqui Nossa cara O que é que tem aqui? Dá licença tá? Nossa aqui tá um... Um clima estranho Olha meu braço Arrepiei inteirinho nesse lugar aqui ó Por isso que é bom o K2 galera Esses arrepios não é normal sabe? É... Eu acho estranho ó Tô sentindo alguma coisa aqui ó Nessa parte aqui ó Certo? Estranho hein Passei dessa porta aqui ó Senti alguma coisa Mas beleza Vamos lá Dá licença tá? Mais uma vez né Com toda a educação do mundo Nós temos que ter educação né galera Estamos entrando na casa que foi de um homem aí Dá licença Nossa véi Aqui já tá meio escuro já ó Ó Olha ali o pé Nossa véi do céu Olha ali Rapaz do céu Olha meu braço galera Rapaz aqui tá meio... O clima aqui tá meio estranho ó Tô pisando em carro Tô pisando em carro Tô pisando em carro Vamos ver essa parte aqui ó Nossa véi tá bem destruída a casa também Aqui ó Ó... Isso aqui galera Era tudo dele ó... Beleza... É... O sonho dele era ter sido enterrado aqui né Não cumprir o... O desejo do cara né galera Então... Você já sabe como é que é né Mas ó... Entrar aqui... Dá licença... Bem... Aqui ó... Aqui ó... Aqui eu tô sentindo uns negócios estranhos ó... Tô me arrepiando toda hora Não sei... Não sei porquê É... Vamos ver essa parte aqui ó... Tá tudo destruído aqui ó... Ó... Bom... Não vou tocar em nada né... Não vou mexer em nada né... Porque... Como sabe aí ó... O cara era muito ruim... Então não vou tocar em nada galera... Não vou mexer em nada... Só vim fazer o vídeo mesmo tá... E vou voltar à noite com certeza... Com o K2 né... Mas aqui... Daquela parte que eu passei da porta pra cá... Aqui mais pro fundo... Que aqui é o fundo da casa né... Tá meio sinistro aqui galera... Eu tô sentindo uns arrepios... Dessa porta pra cá ó... O ar aqui tá meio pesado... Não tá normal não... Né... Ó... Vou mostrar aqui o fundo da casa pra vocês... É... Ó... Essa daqui é o fundo da casa ó... Eu vou até ali ó... Tem uma plantação de milha aqui galera ó... Ó... A casa bem sinistra né... Então... Deixou... Ó... Essa é a parte do fundo ó... Casa bem... Bem sinistra... Olha lá... Parece que tem alguém ali... Passa muita gente aqui na rua aqui ó... Parece que tem alguém conversando ali... Mas... Vamos focar aqui... Beleza galera ó... Ali tem uma mata fechada ó... Beleza... Então essa é a lenda do Major ó... A casa dele aqui pelo fundo ó... Beleza... Eu vou sair por aqui... E vou sair lá pela frente lá... É gente... É ciclista... Que passam galera ó... Nessa pista aqui ó... Passa muito ciclista aqui ó... Ó lá... Beleza... Mas... Dá licença... Eu tô indo embora já tá... Ó... Eu vou... Galera... Pode ter certeza que eu vou voltar aqui a noite... Beleza... Mas o vídeo ó... Foi esse... E eu não sei porquê... Eu passei dessa porta ali pra lá ó... A sensação foi outra... Tá... Vocês viram... Eu senti... Sabe... Eu senti alguma coisa ali ó... Dessa porta pra lá... Me arrepiei... Sabe... Negócio bem pesado aqui... Pra trás aqui ó... Beleza... Dá licença tá... Eu tô indo embora já... Ó galera... Beleza... Então o vídeo de hoje galera... Foi esse ó... A casa do Major... Beleza... Então... Pra você estar sabendo da história ó... A casa é essa... Tá... O lugar é esse... Então... Eu vou estar voltando aqui a noite com o K2... E vamos ver... Porque diz que o negócio aqui é feio mesmo a noite... Beleza galera... Tamo junto... Tchau...